Salve família, Raul na área com mais um vídeo, shorts pra você, aquele vídeo curtinho de um minuto mais que vem pra trazer muita informação e hoje eu tô trazendo aqui o meu novo equipamento que é uma CIMA 503S, chegou pra mim, eu nem acredito mano esse equipamento rapaziada é um excelente custo-benefício porque eu já vi a 513 no Brasil, mas não a S a S ela é gatilho eletrônico e o preço dessa arma rapaziada, vocês não estão ligados é muito custo-benefício acessa meu site que tá aí na descrição pra vocês verem só tem dois equipamentos, só que essa TANzinha aqui é do PAP, certo? só tem mais uma TAN e uma Black e vou falar pra vocês rapaziada, que a arminha da hora que a CIMA montou porque ó, não tem mais aquele jogo chato, tá ligado? e sem contar que ela vem com bateria e carregador rapaziada bom, é isso, vai vir uma sequência de vídeos ainda esse mês espero que vocês gostem pra caceta e deixa aquele likezão se inscreve no canal se você é novo e compartilha com seus brother pra vocês montar um squad mano, que vem arrebentando a boca do balão rapaziada tamo junto e é nóis, até o próximo vídeo